Fala galera da Blue Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou de volta com Radiation Island, meu nome é Rossi para quem não me conhece e já deixem seu like, seu favorito, se inscrevam abaixo se você não for inscrito para mais vídeos e galera, estamos de volta aqui, eu dormi nessa caminha aqui se eu não me engano, então, é isso, está amanhecendo, será que é isso? Eu acho que eu dormi nessa cama aqui, não me lembro muito bem, aqui não tem nada, vamos voltar lá para a casinha, vamos voltar lá para casitas, pegar já as coisas no chão, aqui tinha esse bagulho aí, então, me deram a dica aí galera, para eu sempre tentar encontrar camas como aquela, casas como aquela, não precisa ficar construindo casa, mas eu acho legal mostrar para vocês como que funciona tudo aqui, então, dá para você construir casa, eu vou construir meu casebre aqui, tem o Fast Travel para cá, então, se eu quiser explorar aí, que é o que a gente vai fazer hoje, eu posso, vamos só ver o que tem aqui, eu consigo colocar isso ali, vamos colocar isso aqui ali, ah não, isso aqui vê o que precisa fazer, nossa, eu dei uma flechada aqui, você está doido, e galera, é o seguinte, como esses vídeos aqui de Radiation Island não são uma série que eu estava planejando, eu só vou postar quando chegar a um número bom aí de visualizações, então, toda vez que os vídeos chegarem a 300 visualizações, eu posto outro, então, já dêem seu like, já dêem seu favorito, compartilhem nas redes sociais, para a gente pegar aí os likes o mais rápido possível, então, estou aqui já com um machadinho bom, um bagulho aqui para a gente pegar coisa, 10 flechas, picareta, e nós vamos dar uma explorada hoje, vamos aproveitar que está cedo, vamos dar uma explorada hoje, explorando, será que está anoitecendo ou amanhecendo? hum, tudo indico que está anoitecendo, e minha luz parou de funcionar, minha luz aqui está piscando, gambiarra, é assim mesmo, então, vamos tentar dormir ali, galera, porque eu estou ficando com frio aqui, já não estou entendendo mais nada, velho, dá esse raminho aqui, velho, comer uns coco, é aqui que tem a cama, velho, é aqui que tem a cama, né, velho, eita, subi no telhado, velho, o que é isso? dá uma dormida aqui, galera, vamos dormir para passar essa noite aí, parece que eu não dormi o suficiente, de dia, beleza, agora está de dia, agora nós vamos explorar direito isso daí, a gente vai sempre tentar ir pular o máximo possível, vamos ver o que tem nessa casa aqui, acho que eu ainda não explorei essa casa aqui, essa casa aqui tem mais uma roupa, não vou pegar não, pilulinhas, também não vou pegar não, mas se a gente começar a explorar, eu só vou guardar algumas coisas nos baús ali de casa, isso aqui é um coelho morto ou um coelho bugado? acho que era bugado, nossa, está bugadasso esse coelho aí, mano, que isso, velho, os coelhos tudo bugados aqui, velho, os coelhão tudo bugados, velho, está tudo morto assim, só que está dando para pegar eles, e eles estão andando, os ferros, eu acho que é isso daqui, os ferros é isso daqui, isso daqui vai para cá, está certo, os ferros é isso daqui, isso aqui não, isso aqui, vamos colocar aí umas maderosia, massa de madeira aí, que eu vou pegar mais madeira no meio do caminho, vamos explorar aí essa ilha, aproveitar que está claro, depois a gente pega mais uma, eu estou querendo pegar aí também, galera, para fazer uma cama aí na minha casa, no inventário ali, no meu diário dá para a gente dar fast travel, isso é uma coisa aí que eles pensaram bem, vamos dar uma explorada aí, vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente aí, para o meio da ilha, o que é isso daqui será, não sei, eita, olha o bicho, morreu, morrestes, mais uma pele aí para o nosso inventário, nossa, que florestão é isso, olha lá, galera, estou vendo uma cidade, eita, como que faz aqui mesmo, para detectar, cadê essa porra, bicho, ali, nossa, eles ficam aí nesses matos altos, tomou, tomou também, o que caiu aí do bicho, nada, caiu mais pele, rapaz, quanto mais pele aí, mais roupa a gente vai poder fazer, mais defesa a gente vai ter, então a gente está aí na caça aí hoje, eu esqueci qual que é o botão que aperta, para a gente, é, perceber aonde está os bichos, tem mais um aqui, tomou também, nossa, esse daí vai tusk, tinha raminho ali também, agora nós vamos pegar eles na faca, galera, eu esqueci qual que é o botão que eu aperto aqui, que mira neles, eita, está vermelho o bicho, velho, tomou, esse aqui tomou, sem prejuízo na minha vida, nossa, me deu, o nome mordeu, velho, tem outro ali, nossa, na cabra, você está doido, cabrona, cabrona, nossa senhora, velho, o meio da ilha aqui está ficando tenso, velho, subir esse morrônios, nós vamos ali para aquela vila ali, vamos ver o que tem naquela vila, de bom, aproveitar aí que eu estou com a mochila também, que eu posso carregar mais coisa, esse vai ser o episódio de hoje, explorando a ilha aí, ah, meu Deus do céu, aí, ó, vou te pegar, lobão, nossa, nossa, essa foi tensa, galera, sofri, sofri, sangrar, o que eu faço quando eu estou sangrando, bandage, eu tenho que me bandagear, usei aí uma ligadura, ligadura em português de Portugal, dessa é bandagem, vamos ver o que nos aguarda aqui, o que nos espera aqui nessa casa, tem segundo andar, vamos lá, minha faca está quebrando, meu facão está quebrando, nossa, ferros, muito ferros, entrada no diário, galera, quem quiser ler aí, leia, os geradores foram ligados, foram efetuados, pequenos testes, os campos da eletromagnética, tudo parece que essa ilha aqui, galera, ela é uma ilha falsa, uma ilha fake, não vou levar essa roupa aqui não, vou levar ela não, então tudo indica que só tinha isso daqui, vamos cair aqui no segundo andar, tem mais casa lá para cima, eu espero achar uma arma, me falaram aí que se eu seguir a costa, eu acho um navio, talvez a gente vai nos próximos episódios aí, procurar esse navio, e esse navio aí tudo indica que tem arma, tem um armamento fera ali, que não dá para fazer, eu acho, vamos ver aqui mais uma casa aqui, galera, aquilo ali no chão ali é pedra, segundo andarzão aqui, o que é isso aqui, minhoca, isco de pesca, galera, nossa, será que eu pego isso daqui, meu inventário já está ficando cheio, para caceta, deixa eu ver o que eu faço isso aqui, isso aqui, eu acho que eu faço algumas flechas, é isso, usar no fabrício de flechas, ponta de flecha, flecha, raminho, uai galera, não sei para que serve aquele bagulho ali não, será que eu preciso disso aqui, eu preciso de ferro, já posso fazer mais flecha galera, já é bom já fazer mais flechas aqui, eu tenho espaço no inventário, tenho mais um espaço no inventário, posso comer essas folhas aqui não, comer isso daqui não posso não, planta medicinal, não posso comer isso aqui não, pó não, então é o seguinte galera, nós vamos aqui usar isso daqui, para fabricar flechas, a flecha que você fabrica aqui é no, esqueci no GFT, tab, é U, U se fabrica, a gente ainda não pode fazer aí coisas, vamos fazer aqui um fabrício aqui de, de cordeus, eu preciso de fibras, fibras, ponta de ferro, vamos fazer aí ó, tudo que eu puder aí de ponta de ferro, 55 ponta de ferro, agora eu vou fazer aí o máximo de flechas possível, preciso de mais raminho galera, mais raminho, vamos aproveitar que eu estou aqui já aqui em cima, e já vamos pegar mais, mais árvores, esse machadinho aqui ele acaba rápido, mas ele é bom para pegar árvores, essa casa aqui, parece que está mais requintada hein galera, mais uma entrada no diário, investigação por detrás dos projetos, começou com o menor, quem quiser ler aí, leia, não sei se tem mais, não tem mais página não, quem quiser ler, leia, o que mais tem que mais nada velho, porra, essas casas aqui estão vazias velho, bom galera, essa daqui foi a segunda, segunda casa que eu explorei, vamos um pouquinho mais para frente, nossa, dois lobos junto, tomou, tomou também, mais pele, pega mais pele rapazes, o que que é isso, olha o que que eu achei aqui galera, nossa, achei um avião quebrado, vamos ver o que que tem aqui, uma entrada no diário, vamos ver, um avião quebradão, quantas vezes inspecionado, quem quiser ler, leia aí, o que que é isso aqui velho, será que eu posso bater aqui, como é que é isso aqui, como é que é isso aqui, nossa, não tinha nada de interessante aqui galera, será que eu posso pegar a metal aqui desse trem, nossa, eu gasto o bagulho velho, é galera, não dá para pegar nada, esse avião foi isso daí, mas legal velho, tem coisas aqui para vocês explorarem aqui pela ilha inteira, tem um vale aqui, olha aí para vocês verem galera, o vale, olha o valezão velho, e talvez no próximo episódio, nos próximos episódios, a gente vai investigar esses raios aí, esses geradores dessa energia aí, provavelmente tem bicho, então a gente vai ter que, nossa, vou cair, mas os bichos estão lá embaixo lá galera, é, estão lá embaixo lá, a gente não vai mexer com eles não, então é o seguinte galera, vamos voltar aí no fast travel, vamos voltar aí no fast travel, fast travel a gente vai pelo mapa, vamos ver o mapa aqui, cadê o mapa, 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 a minha casa aqui, essa daqui minha casa, olha esses x aqui, marca alguma coisa, olha aí para vocês verem galera, aí eu posso marcar aqui as tesla, eu acho que eu explorei, foi essas casas aqui será, não sei, mas vamos voltar lá galera, nossa, enquanto tiver inimigo, eu não posso me deslocar galera, enquanto tiver inimigo, eu não posso me deslocar, então vamos ter que, dar uma corrida aqui, vamos sair fora daqui, aí ó, está sem inimigo agora, vamos nos deslocar de volta para casa, bom galera, alguém deu essa dica aí ó, socar madeira aqui ó, dá raminho infinito, socar madeira dá raminho infinito ó, aí para vocês verem, vou comer mais uns coco aqui, que eu estou quase morrendo, eu preciso aí de, precisava de fibra ali galera, para poder fazer mais uma ferramenta, já peguei bastante coisa aí, não sabia nem que dava para dar soco não ó, dá para dar soco em tudo que vocês quiserem, arregaçar a mão dessas pedras aí, aqui ó, aqui ó, aqui ó, raminho ó, raminho, aí para vocês verem ó, olha que delícia cara, é só dar soco rapaz, é só dar soco rapaz, nessas, nesses cantos dessas árvores aqui ó, não, aqui não, aqui ó, aqui ó, dá soco ó, dá soco que vai dar um monte ó, as folhas aí, ó, ó, ó que delícia cara, não precisa nem de facão ó, é só dar socão velho, muito obrigado para quem está dando as dicas aí galera, Ricardão deu as dicas aí velho, vocês são fera mesmo velho, bom galera é isso aí, esse daí foi o episódio de hoje, demos uma exploradinha aí, já vimos que dá para dar fast travel, no próximo episódio nós vamos encontrar aí, tentar encontrar esse navio que me disseram, o navio parece ser muito bom aí, vamos pegar essas cordinhas aqui, que a gente vai tentar fazer mais uma ferramenta boa aí, tô cheio das cordinhas galera, ó, o bagulho aqui tá louco demais ó, já peguei altas coisas aqui velho, ó, ferro, ferro eu já tô com bastante para fazer mais ferramenta, só madeira que eu não tenho tanta velho, mas é isso daí galera, eu vou dar uma adiantada aqui, preparar aqui algumas ferramentas e tudo mais, e vamos tentar chegar nas 300 visualizações aí, vamos tentar chegar nos 80 likes aí, que aí a gente, chegando aí eu já solto aí o próximo episódio, da gente explorando aí e tentando achar esse tal desse navio, que me falaram aí, que vai ter arma de fogo lá, vamos ver se é verdade mesmo, se é mentira, como é que é, mas é isso aí galera, esse episódio a gente vai ficando por aqui, tá, um grande CISO, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos no próximo capítulo. Tchau. 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 Tchau.